Fala galera, tranquilidade, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mega e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como realizar mais uma missão de GTA V Espero que você goste desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, curte aí o vídeo, por favor, se inscreve no canal pra poder ajudar a gente a bater aí uma meta aí de 2 mil inscritos, mano Please, valeu? Fica com o vídeo aí, tenho certeza que você vai gostar E aí, Caio, é que pensa que ela não é como eu penso Caio, olha só, deixa eu te falar uma coisa, até na Bíblia, até na Bíblia é citado que a mulher, ela tem uma malícia que o homem não tem Isso quer dizer o que? Que ela tem a capacidade de passar pra gente a impressão que ela quer passar Mas que isso, na verdade, não quer dizer que ela é exatamente do jeito que você acha que ela é Entendeu? O homem é bobo, cara Vocês todos venham para esse lugar aqui com B Que surgiu no mapa Ou seja, vai todo mundo Michael, Franklin e esse Mano doido aqui do Travel Porque o Travel é maluco Valeu, Caio, vai lá, mano, volta sim Engraçado, sabe o que é, Júnior? É que eu escuto isso do Pedro Miguel, eu escuto isso do Caio Todo mundo, quando eu chego aqui, tem uma menina especial, diferente Que é diferente de tudo e de todos E que no final das contas elas sempre fazem as mesmas coisas E as que não são diferentes Fala, mano, parece que eu vou dar uma merda com tudo Floyd não acha que é uma boa ideia para nos encontrar em um condo Então talvez nós deveríamos... Conte-lhe Floyd, é uma boa ideia para nos encontrar em um condo É uma ótima ideia E conte-lhe que nós precisamos de chips e dip e prostitutas Não, o pior que não era por baixo não Caramba, do jeito que eu não mostro uma pista vazia eu pensei que era por baixo o caminho Sabe o que eu costumo fazer, Júnior? Enquanto eu estou fazendo café da manhã, o Davi costuma ficar do meu lado Aí o que eu faço? Eu boto esse canal aí como se fosse um podcast Aí vou lavando louça, fazendo as coisas e deixo rolar vários vídeos Porque uns são bem curtos, tipo 4 minutos, outros são bem longos, tipo 20 Aí eu deixo rolando e vou conversando com o Davi O que você acha, não sei o que, eu vou trocando ideia com ele para poder ir orientando ele Porque querendo ou não, é um canal que tem uns caras que são mais jovens do que eu E que estão mais por dentro da juventude do que eu Na real, eu conheço muito bem como é que são as meninas da nossa geração Só que eu tenho certeza absoluta que o mundo A personalidade, o caráter das pessoas, elas não mudam Elas só pioram, né? A gente já tem experiência suficiente para saber disso, né, Júnior? E aí eu vou deixando para o meu filho se ligar Para o meu filho já ir ouvindo Meu filho já está ciente desse bagulho aí Esse canal desconhecido é muito da hora, cara Com relação a esse tema, sabe? É um tema que eu comecei a ouvir esse canal Mas por causa dos garotos da live mesmo Porque eu nem conhecia Mas aí começou a ouvir Na época, Lawey, Caio, Edu Tá ligado? Os meninos falaram Ah, você não entende Você não sabe como é que é a geração de hoje Você não entende Você está ultrapassado Aí eu falei Bom, realmente Eles têm um pingo de razão, né? Minha geração era outra Vamos procurar alguma coisa para entender Então já que eu não entendo Aí foi onde eu comecei a pesquisar alguns canais no YouTube E encontrei esse Aí encontrei esse e falei Porra, os caras falam exatamente tudo o que eu falo Como é que eu não entendo essa porra? Mulheres abordam um sistema maneiro Sobre o negócio de relacionamento com mulher feminista Porque as mulheres feministas Elas costumam se relacionar de forma bem abusiva com os homens Eles abordam um sistema bem maneiro mesmo Aí foi onde eu comecei a acompanhar por causa desses moleques aí, cara Pra poder eu ter base científica, tá ligado? Do que eu tô falando Vai, Pedro, tudo bom, mano? Como é que você tá, meu parceiro? Tá tudo tranquilo contigo? Como é que vai em Portugal? Como é que vai as portuguesas? O Davi tá apanhando pra caralho Sabe por que ele tá apanhando pra caralho? Vou te explicar Porque a minha mulher Ela tá Ela tá O corpo dela tá todo fodido ainda de alergia, tá ligado? Vocês tão acompanhando aí os desdobramentos aí dos últimos dias aí O hospital é em cima de hospital Ela tá tomando uma caralhada de remédio, mano De antialérgico Os três antialérgicos diferentes Todo antialérgico dá um sono do cão Tá ligado? E o Davi, ele não tá deixando ela em paz de jeito nenhum Essa noite, então, ele acordou quatro horas da manhã E tá pentelhando até agora, mano Que bom que aí em Portugal tá tudo bem com as portuguesas, o Pedro Miguel Complicado, complicado pra caramba Mas sabe o que que é isso, Júnior? O remédio dele, neurológico, já tinha que ter sido trocado Mas só que a consulta só tá marcada pro dia 19 desse mês Porque o neuro que cuidava dele Ele entregou o prédio, o apartamento lá no prédio comercial que ele trabalhava Porque ele conseguiu juntar dinheiro e comprar um terreno pra ele poder construir uma clínica Então ele construiu a clínica dele nesse terreno E nesse meio tempo ele economizou no aluguel pra poder construir a parada dele Então só agora que construiu é que ele voltou a fazer a agenda Então o David, que era pra já ter ido lá uns dois meses atrás Só vai ir agora dia 19 É ruim por um lado, mas vai ser bom por outro, né? Porque provavelmente a consulta vai diminuir o preço Já que agora não tem mais aluguel E como é uma coisa que eu compago no meu bolso Vai melhorar um pouco Porque remédio que eu devia caríssimo, tá, Júnior? Sabe quanto eu gastei de remédio ontem na farmácia? Foram 600 reais de remédio Eu tive que passar no cartão e parcelar em quatro vezes Sendo que no mês que vem tem que comprar de novo E aí, como é que eu sustento isso? Aí fica assim, agitado O menino dorme, fica agitado Faz um monte de merda, só lá pronta Aí as pessoas vão ficando sem paciência com ele Porque você ser marretado o dia inteiro ali, ó Só com merda Você se estressa, cara E aí, olha, olha Olha, olha Eu não sei Eu tenho É um clássico de blitz play É um industrial, certo? Então eu estou pensando em veículos Tras de truque de bloco Tua de truque de sacro Queira a agenda de outro profissional Entendi Isso aqui é muito triste Porque quando a criança começa A ser consultada com um profissional O ideal é ir com ele até o final Porque já conhece tudo Tá aí, pô Tá aí o Junior Tá aí o Caioba Tá todo mundo aí, cara Graças a Deus Bom, saí da área Pra poder a gente ver o que vai acontecer E deve liberar mais missões Pronto, aqui já saiu Novo contrato do Dave Vamos ver se é só isso Que surgiu no mapa Bom, parece que sim Vamos pegar esse novo contrato aqui Ó Isso aqui é um golpe O golpe da Mary Waiter Eu não sei se é assim que fala Mas é assim que eu sei falar E eu fico com maior pena Sabe o Junior Eu fico com maior pena Do dia minha mulher brigando com ele Ou até o mesmo dia Eu brigar com ele Mas o negócio é que tem uma hora Que a gente não aguenta mais, cara Imagina, minha mulher tá curando isso Desde 4 horas da manhã E aí ele fica putinho Ele grita Ele bate a porta Ele se sente um pequeno macho Tá ligado E aí no Age Slayer Como é que você tá, cara? Não pronto E aí o que? Fala pra mim, mano Fala pra mim, mano O que que aconteceu? Depois de meses Mas é porque você não quis vir aqui, né, cara? Eu tô online todo dia, mano Só que agora é um novo horário Agora eu entro em live A partir das 7 horas da noite, né? Hoje eu entrei em live mais cedo Porque o meu filho tava pedindo Pra poder eu entrar em live mais cedo Ele queria participar da live por mais tempo Aí eu entrei em live mais cedo Em vez dele ficar aqui E aí ele tava perturbando a minha mulher lá Pra poder apanhar da mãe O que que eu tô indo pelo caminho errado? Dormindo às 22h40 Eu faço live de 7h da noite até meia-noite agora Porque esse ano deve tá dormindo de tarde, ó Tá estudando de tarde Aí não tá dando pra eu fazer live de tarde mais Aí eu passei os horários da live pra de noite Aí eu tô abrindo Aí eu pego ele na escola por volta de 5h Chego em casa com quase 6h Passo um café Aí sento e já procuro fazer live, tá ligado? Aí eu vou de 7h até meia-noite Zerei o Hollow Knight esses dias E agora eu tô com o GTA V, mano Tem meu Discord não, cara Entra lá no meu Discord lá, mano Que aí a gente tem como ficar trocando ideia Dá pra você saber nos horários O que eu estiver jogando Pra poder você ver o que que te interessa aparecer Pra poder fazer Eu tô sempre lá mesmo O lugar que eu mais tenho ficado ultimamente É no Discord, sabe? É a rede social que eu tenho ficado mais tempo Porque quando eu tô editando Fazendo qualquer coisa Eu fico parado aqui Onde eu tô E deixo o Discord aberto Pra ele trocar ideia Que aí eu edito pelo celular Então não tem como usar o celular pra mais nada Só pra edição Então eu vou fazendo as edições Fazendo os cortes de live O que tiver que ser E usando o Discord Pra ficar trocando aquela ideia Tá ligado? É por isso que eu não entro Num monte de servidor, cara Eu entro só em alguns Por conta disso Senão eu também fico perdido De verdade Eu só tô em alguns servidores de Discord Só pra poder evitar isso Mas é cada um que sou Cada um Se todos eles Viu, como é que tá? Que que coisa que você fala Tá cara, tá sim, troca Aqui tá cada dia pior, mano De verdade, cara Tá, tá feio aqui, Pedro Tá sim, mano Desde cedo Tô falando Ele tá cada dia pior, cara Tá sinistro Sabe o que que é isso? É que o remédio dele Neurológico Não tá fazendo mais efeito Parece que o cara tava mamando o outro aí Mas não deu a impressão de trás ali Com a perna assim aberta O cara agachado Mas sabe por que que chega nesse plano? Eu vou explicar pra vocês Porque aqui em casa No geral O Davi Ele sempre vence qualquer Qualquer discussão Se eu falo não Ele vai na mãe Aí pede Por mais que a mãe fale não Não, não, não Chega uma hora Que a mãe pode não brigar Eu falo sim Então ele chegou num nível Que ele já não aceita mais o não Como uma resposta Entendeu? Cadê o Caioba? Caioba foi embora de vez, cara Agora que tá cheio de amigos Tem tipo, vai ter aquele pato Que eu quero aquela ideia E vou te falar Eu ia abrir live mais cedo hoje Eu não abri live mais cedo hoje Por causa disso Por causa dessa confusão ali Que ele tá causando de um creio Eu ia entrar online Por volta de 4 5 da tarde Não consegui Não tem problemas Não tem problema Não tem calor Não tem calor Vamos lá Ok Eu vou te dar um pouco Passei a vibe Para um aeroporto Onde eu tenho um sub Eu tenho um chopper Eu tenho tudo Eu tenho tudo Que nós precisamos Ei Caioba foi pra moita É porque eu fui falar Da perfeitinha Porra, é foda A gente fala da perfeitinha A gente discorda do cara Os caras nunca aceitam Né, Pedro? Os caras arrumam as perfeitinhas E vêm me dizer pra mim Que são perfeitinhas Quando eu falo Que elas não são tão perfeitas Assim Aí Nessa hora Ninguém gosta Todo mundo vai embora Cara Por que isso, mano? É o controle, Troque É o meu controle Tá fazendo isso, mano Você pode ter certeza Sabe por quê? Porque o meu controle O meu controle mesmo Ele não tá ali Essa alavanca aqui Ela quebrou Então eu tive que pegar O controle do Davi emprestado E o controle do Davi Tá com um encaixe aqui Onde pluga o microfone Danificado Tá dando mal contato Entendeu? Então por isso que De vez em quando Você sente Um pico ar Na minha voz Eu tento jogar Me chame na minha mão O mínimo possível Mas mesmo assim Aí, moho Troque apareceu aí Um milhão de anos depois Por que você está vivendo? Você quer dinheiro e respeito Mas você não quer Cross the street Para conseguir Troque disse que já tá Tom velho Que já tá até fazendo Bilbo E eu acho que eu não Tentei ele dar virilha Tentei ele dar virilha E ir a metade E ir a metade E ir a metade E ir a metade E o Sandyshors É o global Headquarter Tp Inc Ok Então nós temos Tp Inc Trevor Phillips Industries My company Industries Como assim Só passava por aí Industries Or incorporated If it's Tp Inc It'd be Trevor Phillips Incorporated Just saying You're mocking me Nice It's so strange That I've made the success of my life I know that was What you wanted for me When you ran off But still Trevor It's a business Michael An honest American business And there aren't Many of them left Hey You know this airstrip We're going to We're managing it Yeah I hate the thing What you did To the last Managers The lost MC LLB He experienced An unexpected Downturn We had to step in The lost Motorcycle It's the same thing What you want Yeah You're serious 13 How are you going to do L In December? I cannot believe this The hardworking entrepreneur Is getting shit From a guy So lazy He retired In his 30s And then From this other guy Whose sense of entitlement Is so strong He asks How long We had to travel When he was off of the job He didn't even qualify To do This His way To the country Is to do There's not enough Mees You Yeah A country full of you Se torna muito maçante Você ficar indo De uma missão Para outra Por falta da viagem rápida Tá ligado Só que GTA É algo tão absurdo Que até quando você Tá em deslocamento De um ponto Para o outro Você Você não se sente Monótono No jogo Né Cara Boa Pedro Isso aí Cara Em primeira pessoa E tem personagem acelerado Correndo Pra poder a gente Jogar aquele Que eles Nenhum Quando anda correndo Vai ficar da hora Vai eu Tô 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 T E aí A campanha Política Durante Até A campanha Política Ele roubou O É Dos Out Porque A gente Tem Um Léo Santana E Ele Não É Promunista E Como É o Nome D D ele ficava assim, faz o EL, faz o EL, faz o EL, entendeu? E aí o Lula roubou o faz o EL do Léo Santana. Então a campanha dele foi todinha em cima do faz o EL, faz o EL, faz o EL, entendeu? Ele roubou a série de estudos, entendeu? Ele não consegue ter nada dele próprio, sabe? Não tá aqui roubando tudo de todo mundo. Aí, como você falou que vai fazer três anos e três anos, mas é o Lula e o Lula, faz o EL e aí a gente já pensou logo, né? 13, faz o EL. Agora, entendeu? Quando vier numa LiveBR que tu vê faz o EL, aí tu já sabe o que é. É normal, cara, com a sua idade, geralmente a galera não entende muito do que se passa dentro do próprio país, né? É só depois de um tempo é que vai pegando entendimento, sacou? É, tá aqui mesmo. É o que eu olhei o chat, voltei pro mapa, então fiquei meio perdido no que fazia. O Espírito! Bom, aqui em casa eu também não vejo notícias pela televisão não, sabe, Troque? Porque todas as notícias que saem na televisão é tudo mentira. A televisão aqui no Brasil, ela só propaga fake news pra poder... É, falar bem do governo. É uma televisão que é tipo a televisão da Rússia, sabe, mano? Você só pode falar bem do governo. Não é à toa que a Google tá sendo multada aí em um milhão por hora pra poder fazer uma retratação falando bem do governo Lula. Porque eles resolveram que era maneiro falar a verdade na internet. Que tinha uma PL aí que eles estão querendo fazer que vai censurar. Vai censurar, vai limitar a quantidade de horas na internet. Vou te dar um exemplo do que pode acontecer nos próximos meses aí. Nos próximos meses... Nos próximos meses eles estão pra poder aprovar um lance aqui no Brasil, que é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu pago 240 megas de internet. Então eu vou ter 240 megas pra poder usar no mês. Se eu exceder esses 240 megas, eu fico sem internet o resto do mês inteiro. Sem contar que eles querem criar uma espécie de comitê da verdade. E o chefe desse comitê da verdade vai ser o Felipe Neto, um youtuber brasileiro. Tudo que você falar vai passar pelo aval e pelo crivo da equipe do Felipe Neto. Se o Felipe Neto decidir que o que você está falando é mentira, o risco que você tem é de perder rede social e preso. E coisas desse tipo, sabe? Eles chamam isso do marco cívico da internet. Pode até pesquisar se você quiser. E aí o Google, ele fez... Essa campanha, tá ligado? Pra avisar pra galera que isso ia da merda. Só que isso tá dando merda pro Google. Avisar pra galera que a galera precisa... Não, eu não pago 240 megas pra ter internet, não. Eu pago 240 megas de internet. Pra ter esses 240 megas de internet, eu pago... Eu acho que eu pago 140 reais. O próximo é garantido. É um score, Michael. Mesmo se você não antecipação, você prepara por ele. Essa é a coluna. É por isso que eu não pego scores. Não mais. Eu tô com medo de merda, eu tô com o meu cidadão, eu tô com o meu cidadão. Não! Não mais! O que você diz... Raysson, eu tô dando uma conversa entre vocês. Então, vocês não eram vocês, lá na obra de Rockford Hills. é isso aí porque ele me pediu vai lá Junior um abraço cara fica com Deus bom vindo lá para você como é que você ganha um PlayStation 5 lá mano vai ser da hora que eu sei que você tá querendo mesmo comprar um desse se ganhar é melhor né então eu pago para a gente vai ter 240 megas mas eu posso usar a internet ou os 240 megas que eu pago é 240 megas de velocidade não é dos ainda não é 240 megas por mês sabe agora não tá mais travando o áudio não é que ele ficou do Junior pronto eu pensei que ia quebrar o bagulho localizando encontrado a superfície que é melhor de enxergar não não entendi a piada então não troca que coisa ficou feio o que se estressou eu acho que é melhor de enxergar Ah, só uma roca até agora. Quanto profundo você está, Tito? Isso tem um pouco de pressão? Isso tem um pouco de pressão. O que eu tenho que achar aqui embaixo? Que é difícil de achar. Ah, tá. Sim, sim, sim. Agora eu entendi. É, eu pago, eu pago duzentos e cinquenta de eus. Achei, eu acho que achei que eu precisava achar. Até o dispositivo para eu poder pegá-lo. Tinha que ser mais fácil para afundar esse treco, né? Pronto, o negócio acoplou aqui debaixo do município submarino. Tanto lugar, por que que essa porcaria tinha que estar aqui, hein? No fundo do oceano. Ah, eu acho que... Eu acho que ele foi colocado na roca, talvez tinha uma linha de ferro. Então... Poderia ser um supressor seismico para combater as earthquakes e tsunamis. Ou... Não, não. Potencialmente, é como um fuso de reáctores que correndo na água. Como um núcleo? Ehhh... O bom tempo do futuro. E eu sei o que o Jomar foi depois disso. Sim, por certeza. Eu vou ficar bem tranquilo. Nós vamos estar bem pagados. Poxa, seria bem intrigante se isso acontecesse. Se viesse um megalodon para poder destruir essa parada toda. Vai por mim, Torok. Ia ser bem louco, mano. Eu estou tentando para a superfície, mano. É que eu estava muito profundo. Vocês não tem ideia. Entendeu? Vem me pegar! Eu não posso cair dentro d'água! Cara, eu vou te falar um bagulho. Eu estou aprendendo a pilotar o helicóptero no peito e na raça, sabia? Eu acho o helicóptero escrotíssimo de pilotar. O helicóptero. Agora tu não quer descer não, mano. Poxa, na hora que eu estava do lado do bagulho ali, o helicóptero não descia de jeito nenhum. Poxa, mano. Poxa! O helicóptero virou submarino. Oi? Vou fazer sim, mo. Vou fazer feijão. Jogar CS é bom pra caramba. Pessoal, Isabela está pedindo desculpa a vocês. É que ela disse que pai e mãe chegam maior que surta com o filho. É, fica uma lição pra vocês. Não perturbe papai e mamãe quando eles estiverem esquisito com dois doentes. Não! O bicho não levantou. Os meninos estão falando que pra você ficar tranquila. Que bater no Davi sempre é bom. Tô zoando de falar isso não. Mas falando é pra você ficar tranquilo. Pior que eu fiz a parada... Não, acho que não parece não, mano. Não vai. Eu tinha acertado a parada, tá ligado, Troc? Mas não me deu bom, não. Pai lá! Vamos lá! Vou pegar bem devagarzinho pra foder o meu helipopter não afundar Pô, chega uma hora que ele perde a altitude e ele não consegue ter pressão pra poder subir Helicóptero é muito ruim nesse jogo, cara Esse jogo, ele todo é muito bom, mas andar de helicóptero nele é muito ruim O helicóptero, ele é muito estranho de controlar, cara Se na vida real o helicóptero foi mais ou menos parecido com isso aqui O piloto do helicóptero, ele é um cara que ele tá de parabéns Ele é muito ruim Ele é muito ruim A próxima vez que eu te digo tomar leis em algo, tomar muitas leis em você, Flank Seu nome no Roblox é o melhor de todos, por que, troca, explica Se explique, mano Seu nome no Roblox é o melhor do helicóptero, ele é muito ruim E aí Seu nome no Roblox é o melhor do helicóptero Seu nome no Roblox é o melhor do helicóptero Porque esse jogo é tenebroso de você conseguir viajar Completamente ao contrário de um vião, um vião é super de boa Agora o helicóptero E aí eles estão, o helicóptero é o melhor do helicóptero Franklin, pegue uma dessas leis e pegue os caras que eles estão na frente Todo mundo conhece? Não, mano, eu não sei quais são essas três letras que todo mundo conhece, não Ah, legal O Michael eu posso ir atirando nos outros Cadê? Eu quero ver o que eu tenho que atirar, porra Eu sei que o helicóptero está tomando tiro Aê, conseguiu Não, esse aqui não é o Franklin não, esse aqui é o Michael O Franklin é o outro, mano Não, não é que você é burro, porra Você não cuda, você simplesmente não conhece A culpa não é a sua Eu também levei um tempo até eu aprender tudo direitinho aqui do jogo, porra O Michael O Michael O que foi isso, time? Eu te disse! Isso foi o Meriweather! Os cavernos e 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 os cavernos. Eu não sei o que é o Meriweather! Você está certo! Eu tenho a sua autoridade de que há realmente um armamento de forma humana para fazer o pedido da ordem do mundo. Eu espero que você pudesse mudar isso rápido, porque eu não quero ver aqueles amigos de Weptown de vocês de novo! Tem todo mundo que gosta de falar, mas sabe por que para o jogo não ficar parado? Como eu falei, tudo aqui a gente tem que se movimentar tanto que se não tiver diálogos, esses bagulho, o jogo fica parado e o jogo aqui não permite isso. É um jogo altamente alto para ligar todos os homens. Olha eu, muito helicóptero! Pronto! Olha o Trevor aí! Olha o Trevor aí! O fire está indo louco! Oh, e bom ver você também! O que foi? Não há 10 anos? Depois disso! O governo não importa o quanto tempo você tem que ter sido, eles vão com você e todo mundo que você nunca conhece na lista de matar! E você! Eu pensei que você era mais inteligente do que isso! O que eu fiz? Estou roubando uma super arma para vender para os chineses! Caramba, T! Isso é alguma nuca ou alguma coisa? Eu pensei que você disse que você falou com ele! Sim! Eu fiz! Ok? Um pouco! Eu quero dizer, ele estava todo louco e maluco! Não importa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! Para poder ver se eu faço alguma coisa com o Davi! Para poder diminuir essa ansiedade dele! Se você quiser um drone circundando o seu trailer, nós vamos te dar um outro score, Trevor! Você! Você! Espera! Peguei essa droga! Escute a qualquer coisa que você tem que dizer! Ok! Tudo bem! Com essa nota, eu estou fora daqui! Vocês não vão me ver aqui em um longo prazo! Tudo bem! Eu tenho um score! Lembre-se! Eu não tenho nada de pagar por esses links! Mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho do que eu estou fazendo, se acharem que devem se inscrever, dar essa moral, fico feliz! Aí a gente tenta sempre publicar vídeos dia de domingo e dia de quarta-feira, né filhote? Mano, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima! Onde eu vou estar trazendo mais vídeos de GTA mostrando como fazer missão a missão! Valeu! Beijos! Obrigado pela sua inscrição! Obrigado pelo seu like! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!